Luz que brilha bem no fundo do ser É fundamental a consciência Aonde está a essência De todo o ser É fundamental a consciência Aonde está a ciência Todo o saber Dentro do pensamento Bem lá no fundo da mente A alma sem filha acesa Faz o homem consciente Aonde está a beleza De toda a natureza Eu vejo todo o universo Eu tenho plena certeza Eu vejo tudo em volta, tudo embaixo, tudo em cima Tudo o que já é e o que vai ser Eu tô na terra, no presente, no passado, no futuro Para ver e ser e entender A bússola, o navegador A criatura e o criador A consciência é a real identidade A consciência é a verdadeira claridade A consciência é a real identidade A consciência é a verdadeira claridade É fundamental a consciência É fundamental a consciência De todo o ser É fundamental A consciência Aonde está a ciência Todo o saber Dentro do pensamento Bem lá no fundo da mente A alma sem telha acesa Faz o homem consciente Aonde está a beleza De toda a natureza Eu vejo todo o universo Eu tenho plena certeza Eu vejo tudo em volta Tudo embaixo Tudo em cima Tudo que já é E o que vai ser Eu tô na terra No presente No passado No futuro Para ver E ser E entender A bússola O navegador A criatura E o criador A consciência É a real identidade A consciência A verdadeira claridade A consciência É a real identidade A consciência A verdadeira claridade A consciência A consciência A consciência Ciência Ciência A consciência